O Aventura Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Surreal Joga a mão lá em cima, joga a mão lá em cima e diz Biché Andrade, Biché Andrade Biché Andrade, Biché Andrade Lá vem tu com a proposta bem louca Imaginei, já deu água na boca Bem logo na hora que eu tô vulnerável As duas da manhã sob efeito do álcool Golpe baixo Que rasteira Caí de novo na mesma besteira Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Eu vou sabendo que vou me dar mal Baby, você não vale o real Mas na cama tu é sensacional Puta que pariu, teu love é surreal Surreal A mãozinha lá em cima, pra lá, pra cá Biché Andrade, Biché Andrade Tchau, tchau, tchau